Com o lançamento de A Way Out, muitos tem se comentado sobre co-op e multiplayer nos jogos atuais Pois a experiência desse jogo é diferente e inovadora E jogos que trazem uma trama mais complexa Nem sempre conseguem apresentar um multiplayer tão conciso Parabéns, Joseph Farr, você até que consiga... Eu sei, eu sei, muitos jogos fazem isso bem Outros... nem tanto E hoje eu estou aqui para falar desses jogos É claro, os piores multiplayer dos games Quem aí gosta de RPGs? A chamada época de ouro desses games foi com certeza no Playstation 1 Principalmente os japoneses Muitos jogos do gênero começaram a pipocar no ocidente com legendas E praticamente um jogo bom por mês era lançado Legend of Mana é um desses RPGs que pertence à série Mana, da Square Enix Na época a Square Soft, uma das empresas que mais publicavam jogos desse gênero E ela sempre sobreagradar o seu público Seja pelos sistemas de batalhas, gráficos, música, trama Ixi, é muito jogo bom E Legend of Mana até que era legal Olha os gráficos dessa belezura RPGs e JRPGs, na minha opinião, são experiências longas Que necessitam de um tempo sozinho Mas algumas pessoas querem jogar ele de dois em co-op Então nasceu o Legend of Mana Multiplayer Existe o meio de jogarmos de duas pessoas Para pegar o multiplayer, bem, é só ir no hotel com o outro player E falar com esse... o Tansarino E as opções irão se abrir e prontinho Você está andando com o seu personagem livremente pelo cenário Se bem que nada adianta, né? Pra lá e pra cá, não dá quem controla é o player 1 Como todo jogo de RPG, né? Mas beleza, eles podem ajudar nas batalhas Além dele, temos Tales of Symphonia Que é um jogo legal Um dos melhores RPGs do Game Cup Mas eu lembro que meus amigos Principalmente esse cara jogava em dois E lembro que ele sofreu para achar o menu Porque o jogo não diz nada Não tem um co-op, two-player, três-player, quatro-player E são menus demais, credo! RPGs japonês dos anos 2000, se liguem! Ainda bem que vocês não fazem mais isso hoje em dia, né? Quem aí não gosta de Tartarugas Ninja? É, se você é muito novo, eu até acho que não Porque ele só tem jogos ruins Na época do NES e do Super Nintendo Teenage Mutton Ninja Turtles Possuía jogos de ação multiplayer muito interessantes Pois sua maioria vem direto dos fliperamas da Konami Eu acho que o melhor exemplo de co-op É um clássico beat'em up Turtles in Time Que todo mundo lembra, é claro Inclusive, desse som muito bom Que me deixa insano Mas os Tartarugas Ninja foram perdendo o foco nos anos 2000 em diante Ganharam até dois filmes bem legaizinhos Eu sei, eu tenho um gosto péssimo pra cinema Mas os jogos são horríveis E o último jogo lançado pela Platinum Chamado de Teenage Mutton Ninja Turtles Mutton in Manhattan Prometia resgatar a essência dos clássicos beat'em ups do Super Nintendo Promessas não foram cumpridas aqui Tirando a parte de enfrentarmos os chefes em conjunto Que é muito legal O jogo todo é um absurdo de tédio Sim, sim A gente sabe que beat'em ups não são o gênero mais diferente do mundo Mas ei Pela santa tartaruga Custa dar uma diversificada nos inimigos um pouco maior São todos os mesmos E apesar de alguns spoil ups até que legais Eles não são necessários Basta apertar exaustivamente o botão de ataque Para terminar o jogo em duas horas Duas horas Você sabe que é duas horas? Andar em pra instalar um jogo com duas dobs Que é muito pouco tempo É pouco tempo A Red antes de ser a primeiro lugar no Twitch com o Sea of Thieves Já fez suas cagadas nesse meio tempo Mas também trouxe coisas ótimas Uma delas é Battletoads O jogo dos sapinhos para o NES e Mega Drive Não, 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 não Essa versão não conta E apesar de sua dificuldade Jogar sozinho era ótimo Sim, eu sei Tem fases que eram impossíveis de se passar Mas não podemos negar que tudo nele é bem feitinho para o modo single player Agora, quando entramos em co-op A gente entende o jogo dificultar as coisas em dois Mas aqui é um abuso Você não pode sequer lutar perto do seu amiguinho Pois existe o perigo de você bater nele E tirar a barra de vida dele A segunda fase, prof, meu ponto muito bem, né, senhor Wilson? Tem a da corrida Haha, da outra corrida Ah, tô ficando louco Esse jogo é muito difícil O jogo é tão troll Que você morre com um personagem Ambos vão para o inferno E redenciam a fase Mas que porra é? Multiplayer dos infernos Eu sei, eu sei Você deve amar a pistolagem do Dante em Devil May Cry Seus jogos têm uma ação desenfreada Onde é possível dar combos gigantescos aos inimigos Você pula, tira, desce, bate Bate, bate, pula, bate E em Devil May Cry 3 De 2005 para o Playstation 2 Resolveram dar um gás nessa experiência E você pode ter uma opção de jogar em dois jogadores Ela tá escondida no gameplay Pois você tem que pegar uma habilidade de sombra Contra um boss aí do jogo Use essa habilidade e aperte Start com o controle 2 Pronto, agora teremos uma sombra de Dante do nosso lado Controlada pelo seu primo chato E o que pareceria incrivelmente louco Combo maluco se torna muito simples E o pior, come de base a barra de mana dificultando tudo Afinal, os dois Dantes usam a mesma barra de energia Então fica tudo impossível E tudo fica muito ruim Porque o jogo foi feito e pensado Seu design todo para um jogador Então quando você coloca outro nessa câmera Nesse estilo de fase Nesse estilo de inimigo Fica uma merda A Thumbnail te trouxe aqui né Eu gosto de Sonic, você sabe Quase todo vídeo eu falo do meu mascote preferido da SEGA E jogar de dois jogadores com Sonic sempre foi legal A descoberta de jogar em dois Em Sonic 2, Sonic 3 Sabe aquele lugar lá em cima que você quer explorar Mas não consegue sozinho Bota um controle 2 aí Manda alguém jogar E controla o Tails E te leva lá em cima voando O pior é fazer isso em jogos 3D do personagem Controlar outro personagem em jogos 3D do Sonic não faz sentido nenhum E torna o jogo muito ruim A câmera não ajuda em nada E dificulta Essa câmera já é ruim pro Sonic Imagina pro Sonic e pro Tails Em três dimensões fica complicado O design do jogo, de novo, não é feito para jogar em dois Seria necessário pensar em algo diferente Não dá Teteus Volteus Volta aqui, Tails Volta aqui Volta aqui E sim, o vídeo acabou Mas você pode deixar a sua lista aqui embaixo Seus comentários E suas dicas para vídeos, tá bem? E desculpa Eu amo Sonic Mas jogar de dois em 3D Precisa melhorar muito